O que? Tem que começar esse jogo? Ele acabou de falar Eu não prestei atenção Ah, aqui ó Vamos comprar esse aqui, ó É que nem o Mario Odyssey, mano Aí vamos pegar esse aqui, ó Detector de blocos É só isso que a gente precisa A gente equipa aqui, ó O que vocês querem comprar mais? Eu não compro Não, a gente precisa de dinheiro, fiado Olha isso, mano Que daora A gente precisa de dinheiro, seu c*** Pô, vai até uma cozinha daora, mano Pô, vai se f***, mano Eu quero até o savecombra, cara Toma, desculpa Tu acha que eu tô brincando com esse negócio aqui, mano? O bagulho é sério, mano? Pode ser tentando zerar 100% Caralho, vai demorar, vai demora Ae, Prato Ó, tô vendo nenhum bloco Pula ali, pula ali Meu Deus do céu, eu juro por tudo que eu achei que o bagulho era nosso Eu pulei Ai, cê quer tudo bloco secreto? Ainda bem que cê pulou pra cima Se o cara bate em baixo, né? É Ó, a referência a Waterland Já recuperou a grana Eu vi isso aí, meu amigo? Calma, calma, calma Parece que o cara morreu Marubolha Ó, Cleito, Cleito Tem um cogumelo ali Peguei Ó, Zé, pode ajudar aqui? O cara quer muito matar esses bichos, né, mano? Não dá nada Aqui dá... Ah, deu moeda, mano Pega a cogumelo aí, mano Quer não? Eu... Eu não consigo descer Eu também não consigo descer É que tu botou... Pega... Pega o cogumelo aí, descobre Amigão, pega o cogumelo, amigão Que cogumelo? Tem um cogumelo guardado Ah, pensei que era pra pegar num bloco Pô, mano, já tava puto me fudendo, mano Não, o Wallace, ele feitou o bagulho pra mim Hã? Calma aí, deixa eu descer lá embaixo Desce aqui embaixo Tem opção, tô plantando Iiii Ai, Messi, ai, Messi Aeee Qual que é o botão que corre mesmo? É o... O X É o Y É o X ou o Y É os dois É os dois É os dois e nenhum dos dois Calma, Leon, calma, Leon É Nossa, eu quero ver se aceitar Vai, joga Ai, pula, pula, pula Pula Acredito em dois pulos Ela não me enriqueça Eu pulei pra não aceitar NÃO Já tá muito tempo nessa fase aqui Pô, Alan, não vou mexer aqui não Mano, tu quase levou bala É, mano, cuidado, mano. Aí só dá pra fazer o pulo, dá pra fazer o pulo, cara. Vai que é bala perdida, mano. Ai, tomei. Acho que começa aqui, ó. Ih, nem é, ó. Ai, caralho, uma bolha. A bolha, a bolha. Pega, pega, mano. Agora sai daí. Olha o sacana. Olha o sacana. Vou tocar na tua cara. Vai, taca aí, taca aí. Porra, eu caí. Ui! Porra, velho. Grande coisa. Cara, eu caí. Tem como dar trickshot com esses bichos aqui? Eu sei que tem como você ficar na bolha. Tipo, ó. Você não tá deixando eu, você não tá deixando eu. Você não tá deixando eu. Tem um que é aqui em cima. Ah, não, pera. Tem um candorado ali, ó. Tem um candorado ali, ó. Que isso? Cara, foi automático, mano. Fase de moeda? Eu acho que é a continuação da fase, mano. Aqui é o caminho certo? Eu acho que é. Pode voltar, pode voltar. Ah, não tem como voltar. Não tem como voltar? Perdemos, perdemos secretos. Provavelmente era a flor fenomenal. A gente era... Calma, calma, calma. Dá pra atacar o bagulho. Oh, mas correu. Ah, tá. Tô matado de novo, mano. Calma, tá com o bagulho ali. Calma, suas cornas. O que ela tá subindo. O que ela tá subindo? Ah, ele tá subindo. O que ela está subindo? ai na tela. Que que? Botei mais essa outra. Acho que é Y, mas não consigo, não consigo subir, eu não consigo subir, como é que eu vou botar? Obrigado. É Y, RB, LT, vamos pro botão desses ai. Mas, sei não. Olha pra baixo. Olha o que eu comprei ai. Já tem um cu, mano. Olha que bonitinho. Já tem um cu com essa porra, mano. O cara tá com essa ideia, mano. Não sei por que. Tu gastou o meu dinheiro, mano. Que teu dinheiro? É nosso, mano. Nosso não, é meu. Se eu ganhar esse dinheiro, é nosso. Nosso. Me ajuda. Tentei correr, porque ela tava parada. É meu dinheiro. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha lá, olha lá o bestão, olha lá o bestão. Ele não sabe por que que ele tava ali. Eu não sei por que que ele tá ali, velho. Ninguém também vai falar, né? Porque todo mundo tá ali. Parece que o maior sujei acordou com um... Com um espírito do lado dele, né, mano? Porque eu não sei o que é isso, mano. O espírito do Foyd. O espírito do Foyd, é. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá no controlo, mano. É a bolha, mano. Não, então. É porque o Leon tava subindo. Ele tava subindo com as bolhas. Ele tava subindo com as bolhas. Tava. Obrigado que tá atindo no bolha, ele tá me salvando muito. Eita. Tô atirando... Aaaaah! Tá tudo em frente. Eita! O cara subiu pra velocidade. É porque ele tava pulando. Não, por que que você tá caindo? Por que que você tá caindo? O céu tá caindo! O céu tá caindo! O céu tá caindo! Ai, cara! É pra entrar aí dentro do cano ou vocês querem subir lá em cima? Não, não. Dá pra fazer o pulo aqui, ó. Os motri que foda pra nada. Calma, calma. Não dá pra fazer isso aqui, não. Não tem nada aqui. Não tinha nada mesmo. Imagina, ele fala subiu de Atari. Não, ele falando que se tu segura o X, tu fica bravo. Ah. Ah, mano. Vamos voltar, vamos. Vai, vai, vai. Vai! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Ai, mano, tchau, tchau, tchau! 3 3 4 4 5 5 5 . 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 o que é o marido o 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 golfinho? Se fizer a operação não muda, se joga higiene demais. Ah, não altera. Não, porque a gente nada com golfinho. Mas não precisa do golfinho pra nadar. Só dá o boost. Ah, então beleza. Vou ficar com contabilidade aí. Change the world. É aqui mesmo? Peraí. Que mundo de Tchola! Que isso, cara? Olha lá o Tchola. Ah... Quantos jogos ele é júnior criança? É tipo West, mano. Nunca cresce. Até agora tem 11 anos. Esse maluco deve ter uns 40. Ganhou torneio, ganhou tudo. Eu não, viu? O cara do ponto falou aqui pra mim. Não é eu não, viu? No seu também não, é a porra do gol. Ah, eu esqueci. É a porra do... Caramba. Caramba, é uma torre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo. Ai, o Pompom. Me lembra aquela treinadora Pokémon, mano. Da DLC do Sordinx. Chegamos cordilheiras do Pompom. Deve ter uma semente de Magna. Ai... Tá lá no topo. Burr. Burr. Tá fazendo tanto frio. Já vi que vai ser um percurso difícil pra mim. Que eu sou friorento. Mas essa palavra não existe. Ah, não se esqueça. Usa direto. Tu usa direto. Com você não. Ah, não se esqueça que você pode consultar o mapa quando quiser. É só apertar o L e vamos em frente. Só apertar o quê? Pede meu botãozinho aqui. Olha o botãozinho do L. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha a gente para a Juliana. Mano, que susto. Olá, Alteza. Seja bem-vindo ao Tranquila Cordilheira do Pompom. Destino favorito dos alpinistas. Mano, é frio, mas é de açúcar. A pista do Topo é maravilhosa. E o eco lá... Mas Deus, o bichinho com frio. Ele tá com frio. Ele tá tremendo. Tremendo. Infelizmente, o sujeito chamado Emoji Malvado tá lá agora. Então não vai se cuticar. Você tem que correr porque ele quer fazer um filme. Que filme? Ah. Precisa citar e eu deva ver a paz. Esse lugar em troca de uma semente fenomenal. Precisamos dessa ajuda. Pô, em troca de uma, meu amigo. Amigo, eu tenho 50. Eu sou rico. Ah, não vou... Ah, não vou tolerar isso. Pode contar com a nossa ajuda. Agora que ofereceu o dinheiro, né? Príncipe Vagabundo. Aposto que o Bowser Jr. Emoji está por trás disso. Eu não tenho nada. Não tenho a menor dúvida. Vamos subir até o Topo e expulsar o da montanha. Devo ver a semente magna lá também. Ah, a semente magna é... É a roubada, né? É. É que se tu pega um trequinho, tu cai morto. Tipo... Tcham, 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 tcham. Pera aí, fala não. Tcham, 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 tcham. É que se tu pegar um trequinho, tu morre. É o bagu... É o pretão na corrente? É... É esse aí mesmo. Ah, tá. Que é o que está em volta do castelo do Bowser. Aqui é o Bowser. A gente já está com semente. O que aconteceu? A gente gastou, né, velho? Não, aqui é outra. Aqui é outra semente, mano. Aqui é outra semente, mano. Aqui é outra semente, mano. Ah, achei que continuava esse aqui no ano passado. 3, 2, 1... Vai! Vai Tortuig! Vai! Você consegue! Vai! 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 Tchau.